Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline! A Copa do Mundo no Catar já começou e hoje nós vamos falar por que Israel não está participando da Copa e o que estão falando em Israel sobre isso. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Os israelenses gostam muito de futebol, inclusive é o esporte favorito de Israel. Mas apesar disso, Israel não está participando da Copa do Mundo. Inclusive, a Copa deste ano está acontecendo no Catar, um dos 14 países do mundo que não reconhecem a existência do Estado de Israel e que proíbem a entrada de israelenses. Os outros países são o Afeganistão, Algéria, Brunei, Irã, Iraque, Kuwait, Líbano, Líbia, Malásia, Paquistão, Iêmen, Síria e Arábia Saudita. Mas antes de falar do que está acontecendo em 2022, vamos voltar no tempo. Israel só se classificou para a Copa do Mundo uma vez na história, que foi para a Copa de 1970 no México. E foi uma alegria e uma festa enorme aqui em Israel. todo mundo estava orgulhoso de Israel participar da sua primeira Copa. E eles ficaram realmente muito felizes de participar da Copa, apesar de Israel nem passar para a segunda fase. Israel jogou só três jogos. dois a zero para o Uruguai, zero a zero com a Itália e um empate de um a um com a Suécia. Quer dizer, o único gol que Israel fez na Copa do Mundo foi por Morderai Spiegler. E o vencedor dessa mesma Copa de 1970 foi o Brasil, que foi tricampeão mundial então. E Israel ficou em 12º lugar, o que não é um resultado maravilhoso, mas toda Israel ficou muito orgulhosa e feliz. O estado tinha nascido há pouco tempo, Israel tinha só 22 anos de dependência, então só pelo fato de participar da Copa já foi realmente um orgulho nacional. Mas depois dessa Copa justamente começam os problemas. Israel fica na Ásia? Como vocês podem ver nesse mapa nós estamos literalmente na Ásia. E Israel jogava todas as competições, como Ásia, inclusive Israel foi campeão da Copa da Ásia de futebol em 1964. E entre essas competições Israel jogava as eliminatórias da Copa do Mundo pela Ásia. Mas em 1974, o Kuwait, que é um pequeno país árabe-muçulmano, organizou um plano contra Israel. Eles lideraram uma votação para expulsar Israel da Associação Asiática de Futebol. E a votação foi o seguinte. 17 votos a favor da expulsão de Israel, 13 votos contra e 6 abstenções. E então Israel foi expulso da Associação Asiática de Futebol. Isso quer dizer que Israel não pode mais agora competir pelas eliminatórias da Copa do Mundo como Ásia. E aqui justamente deveria entrar a FIFA. A FIFA que regula o futebol do mundo, eles deveriam vir e intervir. E não deixar que a política dite como o futebol deveria ser jogado e literalmente tentar mudar o mapa do mundo. Mas a FIFA, em vez de brigar agora com 17 países de maioria muçulmana, eles decidem não fazer nada. Israel vai ser expulso e vai ficar sem nenhum apoio da FIFA. Israel vai ficar a ver navios. E agora tem um grande problema. Como Israel pode jogar na Copa do Mundo se Israel não pode participar das classificatórias da Copa? O esporte tem a capacidade de aproximar povos, países e pessoas. E a política não deveria influenciar no esporte. Mas, infelizmente, nem sempre essa é a realidade. E por isso, depois da expulsão, Israel passou os próximos 20 anos jogando cada vez por uma federação diferente. Israel jogou como Oceania, jogou como Europa e chegou a jogar alguns jogos inscritos pela Comenbol, quer dizer, como América do Sul. E realmente foi um período bem complicado para o esporte e principalmente para o futebol em Israel. E finalmente, em 1994, Israel foi aceito como membro da UEFA, a União das Associações Europeias de Futebol. E por isso, Israel joga as eliminatórias da Copa do Mundo como Europa. O lado positivo disso é que Israel realmente teve que melhorar o seu nível muito. Times israelenses jogam na Liga dos Campeões e outras ligas europeias. Realmente, entre os melhores times do mundo, Israel também pode jogar com eles. O lado negativo disso é que agora, para se classificar para a Copa do Mundo, ficou ainda mais difícil. Israel não está mais agora jogando com os países asiáticos, e sim Israel está jogando com a Alemanha, com a França, com a Itália, com a Espanha e com tantos outros que fazem agora que seja muito mais difícil ou quase impossível para Israel conseguir se classificar para a Copa do Catar. E mesmo Israel normalmente não jogando, milhares de israelenses viajam todas as vezes para assistir e torcer por outros países na Copa. Em 2022, se calcula que entre 10 e 20 mil israelenses vão para o Catar, para a Copa. Mas como se a entrada de israelenses é proibida, completamente proibida no Catar? Se abrir uma exceção, pela primeira vez na história, israelenses vão poder entrar no Catar. E por isso, inclusive, teve que se criar um novo voo. Se criou pela primeira vez um voo direto de Tel Aviv para Doha. Foi um voo, pessoal, para vocês entenderem quão perto a gente está um do outro, é um voo direto de 3 horas. Mas nenhuma companhia israelense fez esse voo, e sim uma companhia do Chipre, que se chama Tuz Air, fez esse voo inaugural histórico. Então, realmente, história está sendo feita nessa Copa, já que milhares de israelenses embarcaram para o Catar. E nesse voo embarcaram israelenses, judeus, árabes, cristãos, muçulmanos. Quer dizer, todo mundo, todo tipo de população israelense, todo mundo foi junto por causa do futebol. Bom, apesar disso, muitos israelenses ainda assim têm medo e receio de voar para o Catar, um país que não é amigo de Israel e que não tem relações diplomáticas. Mas, apesar de tudo isso, outra vez, mais de 10 mil pessoas, mais de 10 mil israelenses estão indo para o Catar. As estimativas que falam aqui em Israel são entre 10 mil e 20 mil, e algumas pessoas chegam a calcular até 30 mil israelenses no Catar. Mas isso também causa medo no governo de Israel. E por isso ele criou esse vídeo que vocês estão vendo, instruindo a população israelense a se cuidarem e se proteger no Catar. Apesar de todos os problemas com a Copa do Catar, que não necessariamente são poucos, essa Copa vai entrar para a história. Olha, não necessariamente pelo futebol, mas sim pela mudança que essa Copa está fazendo no Oriente Médio. Pela primeira vez, israelenses foram permitidos de entrar no Catar. E a gente está falando de milhares de israelenses agora em solo do Catar. O primeiro voo direto de Tel Aviv a Doha aconteceu. E jornalistas israelenses estão cobrindo a Copa, literalmente falando em hebraico, usando equipamento escrito em hebraico pelas ruas do Catar. O que causou várias cenas muito diferentes durante os últimos dias. Alguns jornalistas foram xingados, alguns jornalistas foram mal vistos, algumas pessoas não quiseram falar com jornalistas israelenses, mas também alguns sim. Uma das cenas que saiu aqui nos noticiários israelenses são iranianos, que viram um jornalista israelense cobrindo o jogo do Irã contra a Argentina. E foi vitória do Irã. E vejam agora esse clipe. Essas pessoas todas que vocês viram no vídeo, eles são iranianos. E eles sabem que o jornalista é de Israel e eles estão felizes comemorando a vitória do Irã. É realmente uma imagem linda que não se vê seguido aqui no Oriente Médio. No momento que terminar a Copa do Catar, as portas do Catar vão de novo ser fechadas para israelenses. De novo israelenses vão ser proibidos de entrar no Catar. Mas o fato de eles estarem agora é o primeiro passo. E talvez seja o primeiro passo para uma paz futura. Nos últimos anos nós vimos algo que parecia impossível. Os acordos de Abraão. Israel fez acordo de paz com os Emirados Árabes, com Baharém, com Marrocos e com Sudão. E outros países provavelmente vão se juntar aos acordos nos próximos anos. Parte dos países que em 1974 votaram para expulsar Israel da Organização Asiática de Futebol, agora eles têm acordos de paz. O esporte pode aproximar as pessoas. E um exemplo são israelenses torcendo lado a lado de árabes na Copa. E outro exemplo é a própria seleção israelense. O atual capitão se chama Bribas Nathro, que ele é israelense muçulmano da Galileia. Eu não sei se você que está assistindo esse vídeo planeja acompanhar a Copa ou não. Mas aqui em Israel, dessa Copa, está se falando muito de uma Copa que sim pode mudar a história de Israel e a história do Oriente Médio. Por mais que Israel não esteja competindo, os israelenses sim estão acompanhando de perto, tanto pelo futebol e como pela política. E eu quero que vocês saibam que aqui eles torcem para vários países do mundo, mas boa parte dos israelenses estão torcendo pelo Brasil na Copa. E cada vez que tem um jogo do Brasil, toda a TV israelense para para assistir a Copa. E vamos agora ver um trechinho desse amor de Israel pelo Brasil e também pelo futebol brasileiro. E como vocês ouviram, até golaço eles sabem dizer em português. Então saibam que aqui em Israel, os israelenses estão torcendo pelo Brasil na Copa e tem muito amor pelo Brasil, mas isso era tudo que eu tinha para contar para vocês no dia de hoje. Um grande beijo, inscrevam-se aqui no canal para mais conteúdos direto de Israel e a gente se vê na próxima.